Olá pessoal, tudo bem com você? Senhor diretor, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz. Senhor diretor, vou contar uma piada. Olha pessoal, vou contar uma piada aqui pra vocês, uma piada muito legal. É a piada do bêbado. O garçom tava irritado com o bêbado, porque toda noite o bêbado ia lá e encheu o saco dele. Aí, numa noite dessas, o garçom, o bêbado pediu, o bêbado pediu uma pinga pro garçom. O garçom encheu o copo de ácido e deu pra ele. Ele tomou, fez careta e disse, essa é forte, hein? E saiu cabaleando, pessoal. Aí o bêbado ficou umas noites sem aparecer, ficou uma semana. Aí o dono do barco ficou preocupado. Caramba, será que a gente matou o bêbado? Falando com o garçom. Ficaram preocupados. Aí o bêbado, depois de uma semana, o bêbado apareceu. E falou, ô, garçom, me dá uma cachaça. Aí o garçom, você viu a pinga. Você viu a pinga pra ele e deu pra ele. E o bêbado tomou e falou, essa não. Eu quero aquela, que quando eu faço xixi, a calçada fica cheia de buraquinho. Ai, gente, eu sou fantástico, eu sou maravilhoso, minha espiada é ótima. É, eu sou um cara incrível. O bêbado tomou a cachaça naquele dia e era ácido. E ele fez xixi. Ele foi fazer xixi na calçada e encheu a calçada de buraco. Incrível, pessoal. Ele não morreu com ácido. E ele achou que era cachaça. É, beijo, pessoal. Ah, seu diretor. Pessoal, assista meu vídeo aqui, ó. Assista meu vídeo aqui, ó. Meu próximo vídeo aqui em cima. Tá bom, pessoal? Ou então você vê esse daqui, ó. Você vê esse vídeo aqui, ó, pessoal. Assista meus próximos vídeos aí, que é muito legal. Eu sou um cara muito engraçado. Nossa, eu sou animado. Eu tenho muita lência, diretor. Eu tenho muita lência. Eu sou demais, pessoal. Beijo.